Música Olá, nós estamos começando agora o Espaço das Comissões. E hoje nós vamos conhecer o trabalho da Comissão de Educação, Cultura e Lazer com a sua presidente, a vereadora professora Lucy Tia da Moto. Vereadora, tudo bem? A senhora pode falar um pouco sobre as principais atribuições e atividades da comissão? Bom dia, Cauane. Esse espaço que a Câmara está abrindo para nós podermos divulgar a função de uma comissão é muito importante para a comunidade ficar a par de qual é a nossa atribuição enquanto que uma comissão. A nossa comissão não é só de educação, cultura e lazer. A nossa comissão também engloba o tema esportes. Pretendemos para a próxima legislatura, para o próximo ano, mudar também o nome e incluir o esporte. Porque muitos dos temas que a comunidade vem ao nosso encontro, vem em relação ao esporte. A comissão é formada por sete vereadores. Eu como presidente, o vereador Valdir Oliveira como vice-presidente, a vereadora Celita, o vereador João Caos, a vereadora Pastora Lorena, o vereador Jorjão e o vereador Alexandre Vargas. Entre nós, nós debatemos, nós conversamos, nós ouvimos a comunidade, quando a comunidade assim necessita. Quando nos somamos também muitas vezes as outras comissões, sempre em busca de alguma alternativa, de alguma resposta, de alguma solução aos anseios da nossa comunidade. Educação envolve não só a educação do ensino fundamental, mas do ensino médio, do ensino superior, as universidades, as academias. Tudo aquilo que vier em torno de educação, nós estamos com as portas abertas para ouvir, para debater. E se necessário também, Cauane, visitar as comunidades, visitar as instituições, para podermos, em loco, ver como está aquilo que eles vieram nos procurar, vieram nos perguntar, nos sugerir. Mas assim, a importância dessa comissão é que traz, traga resposta aos anseios da comunidade. Porque todos nós fizemos parte de alguma comissão. E quando nós estamos numa comissão, nós estamos para trabalhar de uma forma específica a determinados temas relevantes à nossa sociedade. Vereador, em que tipo de situação a comunidade pode procurar a comissão? Em todo tipo de situação que envolver tema, educação, cultura, esporte, lazer. As escolas, quando encontram dificuldades, procuram a comissão para nós debatermos, fazermos relatório, encaminharmos, ou para o próprio legislativo, ou para o executivo, alguma solução. A comunidade, até nas praças, quando as comunidades, que daí entra o lazer, está sentindo que existe uma necessidade de uma interferência dos parlamentares. Procurem a comissão de educação, venham até nós, porque nós estamos com as portas abertas para ouvir. Nós fizemos visita aos locais, mas também, Cauane, nós recebemos a comunidade nas nossas reuniões, que acontecem todas as quintas-feiras, aqui na Câmara de Vereadores, neste plenário, às 13h30. Com a finalidade de ouvir, de ouvir sugestões, críticas, e muitas vezes até desabafo. Muitas vezes a comunidade nos procura para fazer um desabafo de alguma coisa, que quem sabe a nossa participação pode vir a auxiliar, não só com o legislativo, não só com o executivo, mas até com os outros órgãos que envolvem, que estão à disposição da comunidade. participar de uma reunião de um centro comunitário, participar de uma reunião de um CPM, para estar sempre trabalhando em conjunto e em comum acordo com a nossa comunidade. Portanto, esse espaço que hoje está sendo criado pela Câmara, que é o Espaço das Comunicações, vem exatamente isso, para nós podermos divulgar a nossa comunidade, o nosso trabalho, e também nos colocarmos em ter a disposição da comunidade santamarense para tudo aquilo que envolver educação, cultura, esporte e lazer. Esta é a função de um parlamentar, estar sempre à disposição dos seus munícipes, dos seus eleitores ou não eleitores da comunidade santamarense. Muito obrigada, vereadora. Esse foi o Espaço das Comissões, hoje sobre a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, com a presidente e vereadora professora Lucie Tia da Motto. Fique conosco. TV Câmara, sua tela da cidadania. Música Música Legenda Adriana Zanotto